Olá, amigos e amigas, boa tarde. Polícia descobre esconderijo de traficante foragido há cinco anos. Marujo, que seria o chefe de organização criminosa no bairro da Penha, se escondia atrás de um guarda-roupa na casa do pai dele. Absurdo! Em Cariacica, criminosos que seriam do Morro do Quiabo exibem armas, chamam rivais pelo nome e desafiam para um confronto. Única sobrevivente do desabamento de prédio em Vila Velha grava vídeo emocionada. Larissa diz que se sente culpada por ter saído dos escombros com vida. Passageiros denunciam abandono e condições precárias nos terminais do Transcall. Quem depende do transporte público enfrenta banheiros sujos, iluminação ruim e até brigas de gangues. Tudo isso e muito mais agora no TNU. Meio dia em ponto e o TNU começa com essa imagem. Uma câmera usada pela polícia mostra o esconderijo de um dos traficantes mais procurados no estado. Marujo está foragido há cinco anos. O criminoso se escondia na casa do pai, numa parede atrás de um guarda-roupa. Marujo seria o chefe de uma organização criminosa no Morro da Penha, em Vitória. Vanusa Santana acompanhou essa operação, traz todos os detalhes para a gente. Vanusa, a polícia usou uma câmera, tipo que a gente usa em endoscopia, né, para descobrir esse esconderijo do Marujo. Boa tarde para você. E aí, Jorge, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que acompanha o TNU. Exatamente. Essa câmera, ela é introduzida na parede por meio de uma sonda, né, geralmente essa sonda, assim, a gente conhece muito que a gente, quando vai fazer um exame, né, gastro com essas coisas, é o tipo de mecanismo que é utilizado. E foi justamente esse mecanismo que a polícia civil, policiais da Delegacia de Homicídios de Vitória, com o apoio aí do CORE, utilizaram hoje nessa operação que começou por volta de 7h30 da manhã no bairro da Penha. Vários policiais subiram lá, ruas, vielas, becos, e acabaram aí para poder cumprir dois mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão justamente na casa do pai do Marujo. O Marujo, que está foragido já há cinco anos aí, a polícia procura por ele, é um dos, é um, ou é o principal suspeito procurado aqui, né, criminoso aqui do Espírito Santo, procurado pela polícia capixaba, acusado aí de comandar, de criar o primeiro comando de Vitória aí, que coordena todo o tráfico de drogas ali no bairro da Penha e também em outros municípios da Grande Vitória, e posso até dizer, né, em todo o estado. Essa operação começou por volta de 7h30 da manhã, os policiais chegaram à casa do pai do Marujo e lá eles já tinham a informação de que nesse local teria uma espécie de compartimento secreto, um cômodo secreto. Então, para poder buscar, confirmar essas informações, eles começaram a fazer vários buracos na parede do quarto, né, Esse compartimento tem aproximadamente, a polícia, na verdade, Geórgia, ela não conseguiu precisar o tamanho exato do cômodo, é um tamanho muito pequeno, mas os policiais disseram o seguinte, é um cômodo que caberia pelo menos 5 pessoas, apesar de ser pequeno, compacto, caberiam ali escondidas 5 pessoas e segundo a polícia, o Marujo costumava se esconder nesse local, que ficava no quarto do pai dele, atrás de um armário. Quando a pessoa chega no ambiente, não perceberia nada e era justamente esse o objetivo de que a conchegada da polícia com algum tipo de operação blitz ali, lá no bairro da Penha, ele pudesse se esconder e era isso, segundo a polícia, que ele fazia quando os policiais chegavam em operação lá no morro. Essa operação, como eu disse, foi coordenada pela Delegacia de Homicídios de Vitória, comandada pelo delegado Marcelo Cavalcante. Hoje pela manhã eu estive lá, acompanhei todo o processo, duas pessoas também foram presas, segundo a polícia, esses dois suspeitos seriam uma espécie de soldados do Marujo que trabalham para ele, vendendo drogas, comercializando, tocando o negócio enquanto ele não pode colocar as caras, dar as caras. E aí a gente foi acompanhar toda essa operação hoje pela manhã que movimentou o morro, muitos moradores acabaram descendo, inclusive gente que a gente percebia que estava querendo ali, no intuito de atrapalhar um pouco o trabalho da polícia, reclamando alguns, é claro, que a polícia estava entrando, entrando nas casas. Enfim, a gente acompanhou todo esse processo, uma situação muito inusitada, aconteceu durante o período que a polícia estava na casa do pai do Marujo. Ele ligou para uma prima dele e pediu para falar com o delegado responsável pela operação. Vamos conferir o que aconteceu, o que ele queria com essa ligação. Eu fiz essa matéria hoje pela manhã, vamos conferir agora. As imagens mostram os policiais no quarto do pai do Marujo, no bairro da Penha, em Vitória. Uma parede localizada atrás de um armário é vasculhada. Os policiais fazem furos com uma furadeira. Uma câmera por meio de sonda é colocada nos buracos. As imagens são acompanhadas. Do outro lado está um cômodo secreto. Uma abertura maior é feita. É possível ver que o compartimento oculto, apesar de pequeno, pode comportar até cinco pessoas. Nós identificamos um local específico, que é esse esconderijo, que estava no quarto do pai desse criminoso. Estava vazio, mas já foi, o que não leva a crer, que já foi utilizado para esconder armas, drogas, bem como pessoas foragidas, conforme consta nas investigações. Durante as buscas, o próprio Marujo ligou para o celular de uma prima. Ele queria falar com o delegado responsável pela operação no morro. Queria dizer que a família que mora no bairro da Penha não tem ligação nenhuma com o tráfico de drogas que é comandado por ele. O delegado, é claro, não quis falar. Marujo, segundo a polícia, é um dos bandidos mais procurados do Espírito Santo. Ele está foragido desde 2017. Eu não cheguei a falar com ele, mas segundo o que foi informado por uma tia dele, que estava com o celular na mão, e foi me passado por policiais, que ele estava preocupado com o pai, que o pai estaria passando mal, mas que ele não estaria aqui no Estado pedindo para falar comigo. Logicamente, eu não falei com ele, porque quem ele precisa prestar conta é a justiça. Além da busca e apreensão na casa do pai de Marujo, no bairro da Penha, os policiais também cumpriram dois mandados de prisão. O primeiro a ser encontrado foi Diego do Nascimento Rosa, traficante procurado comandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O segundo alvo foi preso quando passava de carro. Jonathan de Oliveira Martins da Silva também estava comandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O carro dele foi apreendido e apedrejado. Acabou sendo confundido com uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Os detidos, ainda de acordo com a Polícia Civil, seriam soldados de Marujo, apontado como chefe da organização criminosa, primeiro comando de Vitória. Com uma extensa ficha criminal, Fernando Moraes Pereira Pimenta teria participação na movimentação do tráfico de drogas em vários municípios capixabas. Foragido há quase cinco anos, é o alvo número um da Justiça e da Polícia do Espírito Santo. Todos fazem parte dessa organização criminosa que atua aqui nesse bairro, em outros bairros da Grande Vitória e do Estado. Mais uma vez a polícia chega, cumpre a sua função e volta com esses indivíduos presos. Pois é, quem tiver informações sobre o paradeiro de Marujo, pode acionar 181, avisar a polícia. E uma última informação, assim que a polícia deixou o bairro da Penha, parece que uma mulher foi agredida, não temos ainda informação por quem. A Polícia Militar confirmou essa informação de que uma mulher foi espancada e deixada no meio da rua. As primeiras informações dão conta de que teria sido uma retaliação de traficantes a essa pessoa. Nós entramos, inclusive, em contato com o delegado responsável por essa operação, para saber se teria ligação com essa operação. Ele disse que já enviou uma equipe ao morro, justamente à comunidade, para saber o que aconteceu. O fato é que essa mulher foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Volto com você no estúdio, Jorge. Obrigado, Vanuz. É cara de pau do traficante ligar de vídeo para o delegado para conversar com ele. E está há cinco anos foragido, que a polícia consiga identificar o local e prender esse traficante. Obrigado, Vanuz, pelas informações. Gente, agora olha só a origem das brigas de gangues de tráfico de drogas que fazem inocentes. Roda aí. Pois é, esse vídeo que circula nas redes sociais mostra o criminoso do Morro do Quiabo, em Cariacica, fortemente armado, com outros comparsas e fazendo ameaças a rivais. Essas ameaças, né, Vanessa? Elas chegam lá no bairro e os inocentes acabam morrendo, não é? Boa tarde. Exatamente, né, Jorge? Aterroriza todo mundo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Esse vídeo que circula aí nas redes sociais seria, de fato, um vídeo de bandidos do Morro do Quiabo, que fica em Cariacica. Essas ameaças que a gente escuta, esse rapaz, num primeiro momento, fazendo, né, esse criminoso, estaria fazendo a outros criminosos do bairro Santa Rosa, que seria uma gangue rival. Num primeiro momento, a gente percebe que ele sozinho começa a fazer as ameaças, está com duas armas na mão, também está escondendo o rosto, mas num segundo momento ele se junta, né, a outros criminosos também. Todos eles passam ali, naquele momento, a ostentar as armas e ameaçando, né, esses outros traficantes. O problema é que no meio desse fogo cruzado, se vir a acontecer, de fato, uma troca de tiros, por exemplo, está sempre a população de bem que fica aterrorizada com toda essa situação. A gente procurou a polícia, tá, para saber se a polícia já tem conhecimento desse vídeo que está circulando nas redes sociais e a resposta foi o seguinte, a polícia civil disse que ainda não é possível confirmar a data e a localidade onde essas imagens foram registradas, mas que a inteligência da polícia civil monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza um trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o estado. Só vale ressaltar, né, Jorge, que nesse vídeo em específico, esse primeiro criminoso que aparece, ele fala o nome, né, de várias pessoas, então, com certeza, o serviço de inteligência, de monitoramento da polícia civil deve ter conhecimento dessas pessoas e aí fica fácil, né, saber se esse vídeo é de fato do Quiabo ou não. Bom, a gente procurou a polícia militar também. A polícia militar disse que atua com policiamento ostensivo no bairro, né, lá no Morro do Quiabo e apoio também, tem apoio da Força Tática e do Batalhão de Missões Especiais, o BME. Disse que as abordagens e os cercos táticos também são realizados com frequência na região e pediu apoio da população, né, sempre que houver suspeito ou ocorrência de algum crime que entre em contato com o 190. Agora, o fato, Jorge, é que esse vídeo está circulando nas redes sociais. Muita gente comentando, inclusive, nesse vídeo. A gente percebe que muitos moradores comentam ali, dizendo, né, da tristeza que vivem nesse momento por conta dessa questão da violência, né, que eles vivem acuados. Muita gente comentando assim, nossa, agora já vou ter que ficar dentro de casa de novo, né, mais uma vez por conta da guerra do tráfico de drogas. Então, de fato, cabe à polícia civil investigar. A gente tem informação, inclusive pelas postagens nas redes sociais, de que esse vídeo teria sido gravado ontem, tá, foi divulgado ontem, inserir, assim, da região do Morro do Quiabo, mas a gente fica aguardando, então, a polícia civil, né, e a polícia militar que já disse que faz um trabalho ali preventivo, mas a polícia civil, para saber se de fato consegue chegar até esses criminosos e trazer a paz de novo para os moradores dali, né, Jorge? Trazer a paz, Vanessa, inclusive, né, no próprio vídeo tem nomes e sobrenomes. A gente tem o vídeo completo e a gente vai exibir agora com as falas originais desse vídeo. Vamos rodar o vídeo completo aí, por favor. E aí, Zé Maria, não mandou nós brotar? Brotamos, pô, tamo aí, ó, cadê você? Cadê o Paulo em Portugal? Aí, é o PK, pô, é os CRI, é o Gordinho da Tornada, é o Riquel Mizinho, é a tropa do Avanço, pô. E aí, Luquinha, bota a cara, pô, nós vai buscar vocês aí, ó, dentro de casa. Aí, ó, não mandou nós brotar? Brotamos aí, pô, é o PK, pô, Riquel Mizinho, Gordinho da Tornada, aí, pô. É a tropa aí, ó, do Vinicinho, pô, é a tropa do Nova aí, fechadão com o Quiabo, pô, bota a cara aí, Zé Maria. E aí, Luquinha, aparece aí, ó, cadê você, Ligui Vinícius? Cadê vocês aí do Santo aí? Atravessa aí, pô, cadê? Pula pro quadrado. Tá aí, nome, sobrenome, nome das gangues, basta a polícia aí fazer o trabalho dela, né, Vanessa? Exatamente, exatamente, né, Jorge? Inclusive, em um dado momento aí, o criminoso cita o nome do Quiabo, né? Fala que a tropa que ele participa ali é uma tropa que tá fechada com o Quiabo, dá o nome de diversos traficantes. Então, de fato, quando a gente vê, né, a resposta aí da Polícia Civil, dizendo que não tem como saber se ainda, de fato, esse vídeo é de lá, é isso que a gente fica questionando também, né? Porque, além de ter sido postado em uma rede social própria, inclusive, do município, ainda no próprio vídeo, o traficante entrega, né, da onde eles são e diz pra quem são aquelas ameaças também, né, Jorge? Mesmo, Vanessa, daqui a pouquinho você tá de volta com imagens impressionantes do roubo a uma loja. Obrigado aí pelas suas informações por enquanto. Em Vila Velha, uma mulher foi morta a facadas no quintal da casa onde morava. O crime foi na frente do filho dela de 11 anos. O suspeito é o dono do imóvel. O local do crime fica nessa avenida do bairro Barra Mares, em Vila Velha. A vítima, Liliane Santos de Jesus, tinha 41 anos. Morava de aluguel em uma das casas que fica nesse beco, ao lado de outras duas residências. Tudo aconteceu, segundo a polícia, entre seis e seis e meia da noite. As informações apontam que a Liliane tava ali dentro, numa área de quintal que fica aqui perto do beco. Ela é inquilina, era inquilina. Aqui, tava bebendo junto com o locatário, que é conhecido como Ceará. Os dois estavam bebendo e, num determinado momento, eles acabaram discutindo, se desentendendo. Ela teria pegado uma chave de fenda pra tentar agredi-lo. E ele acabou utilizando uma faca e desferiu golpes aí no rosto e também no peito dela. Isso aconteceu tudo na frente do filho da Liliane, que tem 11 anos de idade. A mulher ficou caída no beco. Chegou a ser socorrida pela equipe da Guarda Municipal de Vila Velha, pra UPA, de Riviera da Barra, mas não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe voltou ao local, mas por lá ninguém quis falar sobre o caso. Na casa, não encontramos nenhum familiar da vítima. O suspeito de ter cometido o crime teria fugido depois de golpear a mulher e não voltou desde o assassinato. Os detalhes dessa investigação não serão divulgados por enquanto. Três homens foram presos em flagrante, vendendo drogas em um bar na Praia do Canto. Dólares e cheques foram apreendidos com eles. Ao todo, cerca de 1.700 dólares estavam com os suspeitos. Na sacola que eles portavam, tinha também 6 mil em cheques, 850 reais em espécie, maconha, rachixe, êxtase e lança-perfume. O trio foi preso após denúncias de que eles estariam traficando dentro de um bar na região. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Olha, vamos falar agora, gente, porque foi enterrada hoje cedo a menina de 9 anos, morta no Tiroteio, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Ontem à noite, moradores voltaram a protestar. Manifestantes apedrejaram o ônibus e tentaram colocar fogo no coletivo. Vitor Zucolotti está ao vivo e traz mais informações para a gente. Vitor, boa tarde para você. E aí, Jorge, boa tarde para você e a todos que acompanham o TN1. Pois é, infelizmente aí, essa história que a gente está acompanhando desde o início, o corpo da Kêmeri Vitória, de apenas 9 anos, foi enterrado hoje no cemitério de Santo Inês, por volta de 8h30 da manhã. Pois é, a gente teve um problema aí com o Vitor. Vamos seguir o jornal aqui, gente. A única sobrevivente do desabamento de um prédio em Vila Velha fez um desabafo sobre a perda da família. Larissa Morassuti disse que não sabe por onde recomeçar e se sente culpada por ter sobrevivido. Quando eu saí daquele buraco, eu estava tão surreal, é tão inacreditável que eu não tinha dimensão do que tinha acontecido. Está um caos, a vida está um caos. Parece um pesadelo que não vai acabar nunca. Minha irmã tinha duas filhas, uma que faleceu, que era como se fosse minha filha, tinha a idade da minha filha, era como se fosse minha filha. É como se eu tivesse perdido uma filha. E a minha irmã tinha outra filha, mais nova do que aquela, e eu ainda nem tive, eu ainda nem vi a minha sobrinha. Eu não sei por onde recomeçar a minha vida. Não tenho previsão de quando a minha vida vai voltar ao normal. Perdi três pessoas que eu tinha convívio diário. O meu pai era o meu melhor amigo. O meu pai me ajudava em tudo. A minha irmã... Ai, gente, é muito triste. É muito triste. A minha situação física, eu estou inteira. Mas psicologicamente, eu vou do estresse à depressão. Do quero resolver e não quero resolver mais nada. Ficar naquele buraco é aterrorizante. É aterrorizante. Eu não tenho como explicar pra vocês como é. Eu não desabei porque a minha família não aguenta mais perder ninguém. Existe culpa. Eu me sinto culpada de ter sobrevivido. Por que eu sobrevivi? Entendeu? Então, assim... E quando eu falo isso, a minha família fica triste. Mas é o que eu sinto. Gente, é fisicamente... Humanamente... Impossível uma pessoa sobreviver a um desabamento daquele sem quebrar nada. Sem sair aleijada. Eu saí com cortes. Só. Foi milagre. Então, eu estou nesse processo ainda de aceitação. Eu ainda não caí a ficha de que eu não vou ter meu pai todo dia pra tomar café comigo. Não vou fazer agradecimentos. Em particular, porque seria injusto. Porque é muita gente. Em breve eu dou notícia. Muito obrigada a todo mundo. De verdade. Muito obrigada. A gente deseja aí muita força pra Larissa, né? Lembrando que a família faz uma vaquinha virtual pra arrecadar doações pra esse recomeço. O endereço você tá vendo aí na tela. Vamos chamar o Vitor, gente. Olha só. Foi enterrado hoje cedo a menina de 9 anos, morta num tiroteio no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Ontem à noite, moradores voltaram a protestar. Manifestantes apedrejaram o ônibus e tentaram colocar fogo no veículo. Vitor Zucolotti traz as informações pra gente. Ei, Jorge. Mais uma vez, boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha no TN1. Pois é, aqui é a Emily Vitória, de 9 anos, né? O corpo dela foi enterrado hoje ali no cemitério de Santa Inês, que fica em Vila Velha. Situação muito complicada pra família, muito triste, né? Foi por volta de 8h30 da manhã. A situação em Santa Rita, Jorge, você que tá assistindo também, né? Ao TN1, é muito complicada. Basicamente, o barril de pólvora. Aquela grande região ali que conta com diversos bairros. Tanto que, por conta disso, ontem, aconteceu uma operação da Polícia Civil, a operação Estado Presente, que acabou prendendo também um homem que já é investigado por um crime que aconteceu no bairro Vila Batista, que também faz parte da grande Santa Rita. Essa operação coincidiu, né, de acontecer no mesmo momento em que moradores ali da região faziam um protesto por conta da morte da Kemele e também do jovem Brenderson dos Reis Silva, de 17 anos. Durante esse protesto que aconteceu ontem à noite, os moradores acabaram apedrejando um coletivo, né? Acabaram tacando pedra aí nesse ônibus, quebraram os vidros do ônibus e por conta da polícia que estava lá fazendo essa operação, né? A PC acabou fazendo aí uma contenção, dispersou os moradores, os manifestantes e aí a situação foi controlada ali na região. Controlada, né, os ânimos dos moradores, mas a violência ali tá muito complicada, tá muito difícil. Inclusive eu falei do Brenderson, ele que é uma das vítimas, o jovem de 17 anos. O corpo dele foi enterrado também no cemitério de Santo Inês por volta de 11 horas, aguarinha. Logo depois que a Kemele foi enterrada, os familiares também estiveram lá. Eu consegui falar com o familiar, entrei em contato com o familiar, disse que tá muito assustado. Todo mundo tá muito assustado com tudo que tá acontecendo ali porque sabem sim que isso é guerra do tráfico. É o tráfico de drogas que tá dominando ali e não tá deixando os moradores viverem mais na região da Grande Santa Rita. E isso envolve diversos bairros ali daquele local e em Vila Velha. Inclusive hoje, uma das pessoas que sobreviveu a esse ataque, né, que acabou sendo baleada nas costas, um jovem de 20 anos, ele teve alta do hospital Antônio Bezerra de Faria. Ele já está em casa. Ele passa bem à medida do possível. Ainda é claro, um trauma muito grande. Mas olha só a situação. Ele tava indo comprar pastel quando ele foi baleado e a mãe dele já tinha se mudado de Santa Rita, a família tinha se mudado de Santa Rita e tinha voltado há seis meses. Tinha se mudado exatamente por conta do medo da situação do tráfico. E no dia anterior dele ser baleado, o carro da família foi alvejado. A mãe disse, cuidado meu filho na hora de você sair. E ele foi comprar pastel segundo ela e acabou sendo baleado nas costas, mas já teve alta, né, diante dessa situação. É isso. Tá muito complicado ali na região de Santa Rita. Os ataques são constantes. A guerra do tráfico de drogas é constante. E mais uma vez, duas pessoas acabaram perdendo a vida. O Brenderson, que tinha apenas 17 anos, e a Kemile, que tinha apenas 9 anos de idade. Ela foi baleada na cabeça. Ela tava brincando na calçada de casa quando isso aconteceu. A gente espera agora, a Polícia Civil teve ontem fazendo uma operação, a gente espera, sim, né, que os culpados, as pessoas que têm envolvimento com esse caso, sejam punidas, sejam encontradas e presas, né, Jorge? Pra que o pessoal que vive ali na Santa Rita, na grande Santa Rita, naquela região, tenha um pouco de sossego. Porque no final das contas, com o tráfico de drogas, com essa guerra, quem sofre é o morador. E sim, tem muita gente de bem. A maioria dos moradores, as pessoas que vivem ali na região, são trabalhadores, e são pessoas que estão ali há anos, amam aquela região, amam o local, mas tem aí que conviver, tem que viver com o medo do tráfico de drogas, que sim, domina aquela área da grande Santa Rita, a gente sabe muito bem. Pois é, infelizmente é isso. Duas vidas perdidas, corpos enterrados, famílias enlutadas. Essas são as informações, Jorge. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vitor. E moradores que ficam reféns desses criminosos, né? Precisa aí de uma ação mais efetiva da polícia. Obrigado pelas suas informações. Vamos ver agora as manchetes do Jornal A Tribuna. Vamos às manchetes do Jornal A Tribuna, desta sexta-feira, 29 de abril. Passageiros denunciam abandono, sujeira e insegurança em terminais. Na foto principal, Flamengo é 100% na Libertadores. Reajuste nos pedágios da BR-101 em maio. Sonho da minha filha era ser policial, diz mãe de menina morta por bala perdida. Você vai ver ainda em destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Sextou com o Zé Felipe estourado. Saque extra do FGTS liberado amanhã para 64 mil. E as novas mudanças nas regras de trânsito. Como você viu aí em destaque no Jornal A Tribuna, não está nada fácil para quem depende do transporte público. Nos terminais do Transcol, banheiros sujos, iluminação precária e até tráfico de drogas. O Luciano Rosetti está ao vivo no terminal de Laranjeiras na Serra e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Jorge. Amigo e amiga do TN que nos assistem. É tudo isso que você falou e mais um pouco, Jorge. A gente está no terminal de Laranjeiras, como você observou bem. Vou pedir para mostrar o Bruno aqui. Olha aqui, Bruno. Vou mostrar aqui esse cantinho aqui, com azulejos quebrados. Aqui está cheio de problema, viu? Azulejos quebrados, banheiros em situação muito precária, bancos aqui. Cada plataforma tem um banco só. Vou mostrar para vocês aqui, tem só esse banco nessa plataforma aqui. Olha como é que ele está aqui. É todo quebrado, com vigas aparecendo aqui. Está vendo essa pontinha de ferro aparecendo aí? Um perigo para todos os passageiros, para as pessoas que ficam na fila, né? Eu tenho aqui duas pessoas que estão prestes a pegar o ônibus, né? Quais são os principais problemas que vocês encontram nesse sistema Transcol todo? Eu acho que é a falta de segurança também aqui do terminal. Os ônibus, né? A demora de ônibus, ônibus muito lotado para a gente entrar. É muito... demora muito. E quando a gente entra é muito cheio. O banheiro, a gente corre muito risco com o banheiro, as meninas principalmente. Pois é, e teve um caso grave que a gente mostrou aqui no TN, inclusive, no último dia 30 de março. Uma menina foi abusada dentro do banheiro, aqui no terminal de Laranjeiras, né? Um perigo para todo mundo, né? Isso, eu acho também que é muita sujeira aqui, é um relaxo mesmo. E também falta de banco, pelo menos, para a gente sentar, né? Porque é muita espera nos ônibus. E aqui você, enquanto couber a pessoa, vai enfiando e até ficar apertado e sobrecarregado o ônibus mesmo. Uma lata de sardinha, né? Muita gente na fila. Como a gente mostrou agora há pouco, olha só. Um banco, vou mostrar de novo aqui. Um banco só e quebrado, né? Todo danificado. O que acontece? Um banco só na plataforma? Olha só, forma essa fila gigantesca que a gente está vendo aqui. Gente, obrigado pela entrevista e pela coragem de vocês por pegarem ônibus todos os dias. O pessoal falou do banheiro, né? Vamos tentar mostrar o banheiro aqui rapidinho. O banheiro masculino. Esse aqui é o feminino. Estão saindo agora duas pessoas agora. Esse aqui é o masculino. Deixa eu entrar para ver primeiro se tem alguém para a gente não dar aqui uma bola fora, né? Aqui está tudo certinho. Pode chegar, Bruno. Chega aqui. A gente ouviu os passageiros. Vamos ver agora ao vivo aqui como é que está aqui. Olha só a situação do teto, ó. Todo descascando, o teto pichado. Aqui está uma caatinga danada, viu? O banheiro todo precário. Situação bem complicada aqui. Nessa parte da frente aqui, ó. O Bruno está mostrando a parte mais interna do banheiro. Olha aqui, olha aqui. Nessa parte da frente nem tem nada para poder acender lâmpada aqui. Pensa de noite na escuridão que é. Vamos sair daqui porque aqui está uma caatinga danada, né? Então, assim, a vida do passageiro é sofrida, galera. A reportagem da tribuna, a reportagem especial, denuncia vários casos em terminais da Grande Vitória. E eu tenho aqui uma nota da CETURB que fala a respeito das providências que a organização está tomando. Em nota, a CETURB disse o seguinte, que uma empresa foi contratada pela Secretaria de Mobilidade Urbana para realizar reforma e manutenção em todos os terminais, menos no terminal de Itaparica, por ser o mais novo. Foi reinaugurado há pouco tempo. Esses reparos devem ser concluídos até o final desse ano, diz a nota. Além disso, os banheiros, como a gente viu, nós não ouvimos relatos. Nós vimos como que está a situação dentro dos banheiros aqui. Eles disseram que lavam os banheiros todos os dias, pelo menos duas vezes. Às vezes, o banheiro é lavado com água quente, só para você ter ideia, para tirar um pouco do mau cheiro, como a gente mostrou agora há pouco, situação precária. Não dá para você sentir o cheiro, obviamente, mas a gente relata para você que estava uma caatinga tensa, complicada, né? Quanto à segurança dos terminais, todos eles têm equipes de vigilância patrimonial. Tem reclamação também com relação ao funcionamento, ao mau funcionamento, na verdade, do Wi-Fi e do aplicativo. A CETURB disse que é só procurar os canais da CETURB mesmo e relatar qual é a linha, qual é o terminal, para que eles resolvam o problema. Só para passar um número aqui, para fechar a conta e passar a régua, Jorge, amigo do TN, alguns números para a nossa curiosidade, né? São 522 mil, 522 mil passageiros transportados por dia em 12 mil e 700 viagens. Vou repetir para você. 522 mil passageiros transportados por dia em 12 mil e 700 viagens realizadas aqui na Grande Vitória. São números elevados, números de cidade grande mesmo, que não podem ficar aí com essa condição precária. Os terminais precisam de melhoria aqui na Grande Vitória. Volto com você, meu amigo. Luciano, impressionante, né? As imagens ao vivo ali de dentro do banheiro, além de água quente, tem que usar muito cloro também, né? E a gente viu que está sem luz, gente. Você relembrou o caso aí da jovem que foi estuprada dentro do terminal e a gente ouviu a mãe dela na época, que relata a situação que ela passou. Vamos ouvir a mãe da jovem. Quando chegou no terminal, ela desceu, entendeu? E foi para o banheiro feminino. E quando ela saiu do box, né? Do banheiro feminino, o cara já rendeu ela, pegou ela pelo pescoço, tá? Mostrou a faca para ela e falou que se ela gritasse ou fizesse qualquer coisa, ia matá-la. Ela rasgou a roupa dela, o uniforme dela, colocou a mão nas partes íntimas dela, a boca também nas partes íntimas dela. E não satisfeito, tirou as partes íntimas dele para fora e colocou na boca dela. Momentos de angústia, de desespero, né, dela, sem poder fazer nada. Sob ameaça. Sob ameaça o tempo todo, entendeu? Fazendo torturas psicológicas. Ele estava com uma blusa de frio preto, né, de capuz, colocou capuz e saiu. Não tinha ninguém. Depois que ele saiu, ela esperou alguns minutos, porque ela ficou com medo que ele estivesse ainda na redondeza. Ela ficou muito transtornada, em choque, para dormir. Tive que dar um medicamento para ela dormir, entendeu? Hoje, ela não, mesmo com o medicamento, ela não conseguiu dormir bem à noite. Nós fomos direto para a delegacia da criança e do adolescente, lá em Jucutuquara. E lá, o policial ficou estarecido e disse que há poucos dias ele fez também um boletim de ocorrência, o caso muito parecido com esse, só que no terminal de Vila Velha. E ele ficou em choque e disse que pode até ser o mesmo cara, mas não tem como saber, né? Nosso sentimento é de revolta. Espero segurança, espero que a polícia consiga achar esse cara, que ele pague pelo que ele fez. Pois é, não é a primeira vez, né? Dois casos sendo investigados. Em 2015, uma mulher grávida também foi violentada dentro de um terminal do Transcall. Mais do que rápido, aí, uma ação para zerar isso daí, claro, resolver todos esses problemas dentro dos terminais. Obrigado, Luciano, pelas informações. Vamos de notícia boa agora, porque os amigos do TN merecem. Que tal curtir um cineminha com a família, os amigos? E o melhor, vocês escolhem quando ir e qual filme assistir. Gostou? Então, continue ligadinho no TN, porque daqui a pouco eu vou explicar como você faz para concorrer. Olha, gente, o setor de turismos e eventos do Espírito Santo já está voltando a todo vapor. Viagens retomadas, festas e eventos corporativos também. A expectativa é boa para o segundo semestre desse ano. Jasmine chegou cedinho no aeroporto de Vitória com outros quatro colegas da empresa em que trabalha. Eles vão para Cuiabá. Nós estamos indo para uma reunião de convenção, depois de dois anos, então, todo mundo, assim, muito alegre, muito feliz, porque a reunião, ela é muito pelo lado profissional, mas também a gente vai ter um momento de lazer, né, um momento também de passeio. Então, assim, vai agregar tanto renovar os conhecimentos, como também conhecer a região. Antes da pandemia, ela costumava viajar muito a trabalho, mas ficou anos sem visitar outros estados. Nos últimos meses, Jasmine tem percebido um movimento maior nos aeroportos. Muita, muita gente nos aeroportos está aquecendo. Realmente, é o que a gente... Os investimentos também estão correndo por todos os lados, né? Então, seja federal, estadual, então, assim, isso realmente reaquece. E as empresas também estão investindo, então, isso tudo é muito bom. Inclusive, a minha empresa está investindo, isso é muito bom. Já a Deusa está indo viajar a lazer, depois de cinco anos sem entrar em um avião. Hoje, a Goiânia, né, depois de Goiânia, é o interior de Goiás, quase Mato Grosso do Sul. Está com a expectativa boa? Já foi para lá alguma vez? Sou de lá. Moro aqui há uns anos, mas sou de lá. Vou lá todo ano ver família. E aí, você ficou muito tempo sem viajar? Fiquei. Fiquei por causa da pandemia, juntou a pandemia financeiramente também. Ficou uns cinco anos. Esse aquecimento do setor de turismo do estado, seja ele de lazer ou de negócio, já é sentido em números. Só no mês passado, quase 200 mil passageiros passaram aqui pelo aeroporto de Vitória. Em comparação a março de 2019, período pré-pandemia, esse número representa apenas 63%. Mas, ainda assim, já é bem animador. Inclusive para o setor de eventos, que está diretamente ligado ao turismo. Senhoras e senhores passageiros, com destino ao Aeroporto Internacional de Vitória. Nosso pouso está confirmado como o mais bonito do Brasil. Solicitamos que mantenham seus equipamentos eletrônicos desligados, para que assim possam apreciar a vista. A temperatura no local é de dar vontade de mergulhar e aproveitar o dia. Para aqueles que vêm a negócios, certifiquem-se de reservar um tempo livre para explorar a região. Mantenham-se sentados, ou caso prefiram, escolham um dos diversos esportes que este lugar propicia. Muito obrigado por confiarem em nossa companhia nesta jornada. Podem ter certeza que a nossa equipe no solo não medirá esforços para que ao chegarem no aeroporto dos Capixabas, vocês continuem se sentindo no céu. A gente sabe que os eventos são grandes atrativos para a nossa região. E podemos registrar aqui agora o retorno presencial da Festa da Penha, que foi um dos maiores eventos agora, depois da liberação da pandemia. E isso é um período que vai destacar muito para a gente aqui, a importância da realização dos eventos presenciais. Um exemplo da movimentação do setor é um evento que acontece hoje neste cerimonial na Serra. São 1.500 convidados, muitos, de outros estados. Graças a Deus estamos voltando quase que ao normal. Ainda não está normal, mas já tem dado uma boa visibilidade melhor. O empresarial está saindo também bastante. Está voltando o turismo, graças a Deus, esse evento tem nos ajudado muito. Um caso exemplo desse evento de hoje. Era um evento que tinha acontecido há dois anos atrás. Era um evento de uma semana de eventos. Quando eu falo assim, uma semana de eventos seria bom para os hotéis, restaurantes, porque traz muita gente de fora. E que é o importante hoje, sem turismo a cidade não vive. A expectativa é de que o setor aqueça ainda mais. Estamos contando aí que 2022, 2023 será um ano muito bom para o setor de turismo e eventos. Vamos combinar, né? Nosso estado é lindo demais, essas imagens aí de quem chega de avião na pista nova aí do aeroporto. As imagens divulgadas no vídeo do aeroporto de Vitória ilustram bem as belezas da nossa capital. De Vila Velha também, de tantos outros lugares lindos que muitos capixabas ainda não conhecem, tá? Bora aí desbravar o nosso Espírito Santo. Olha, um rápido intervalo e na volta vamos saber quem vai ganhar os ingressos para curtir um cineminha por conta do TN. O golpe dos precatórios. Pelo menos quatro médicos perderam mais de 30 mil reais. Prejuízo também no comércio. Bandidos saquearam uma loja em Vila Velha e levaram roupas, TV, câmeras. Um adolescente foi morto por engano no sul do estado. Ele estava ao lado do alvo e acabou baleado na cabeça. A gente volta já. Estamos de volta a meio-dia e 38. No sul do estado, um adolescente foi morto por engano. Ele estava na rua quando bandidos chegaram e tentaram matar outra pessoa. Arthur Leal dos Santos, de 14 anos, foi atingido por um único tiro e sequer teve chance de socorro. Os criminosos usaram uma submetralhadora de fabricação caseira para cometer o crime. Câmeras de segurança registraram a ação. Era por volta das seis e meia da noite de ontem. Os dois criminosos estão nessa moto. O que está no carona já desce atirando. E são vários disparos. Arthur é atingido na cabeça e cai. O criminoso continua atirando em direção ao beco, agora contra o alvo, que conseguiu fugir e não se sabe se ele foi atingido. O bandido recarrega a arma, sobe na moto e foge com o comparsa. A polícia foi avisada do crime e fez buscas na região. Os dois bandidos, de 19 e 20 anos, foram presos. A mulher de um deles também. A arma usada no crime foi encontrada com o trio. Eles seriam responsáveis por chefiar o tráfico de drogas do bairro Agostinho Simonato. Já o adolescente morto não teria envolvimento com o crime. Acabou morrendo por estar no lugar errado, na hora errada. O corpo do adolescente foi encaminhado ao DML e um enterro vai acontecer hoje em Cachoeiro de Itapemirim. Os suspeitos do crime foram encaminhados para o presídio. Agora a gente fala sobre a insegurança no comércio da Grande Vitória. Nas imagens que você vai ver, bandidos fizeram uma limpa numa loja em Vila Velha. Vanessa Calmon, um prejuízo enorme e imagens impressionantes. Uma voracidade enorme dos bandidos. Exatamente, já hoje é um prejuízo de 25 mil reais. E as imagens de fato são impressionantes. Esse funcionário que aparece aí de camisa azul, já rendido por um criminoso, ele não pode nem fazer nada. O criminoso já começa a fazer a limpa ali no balcão. De repente, outros dois criminosos começam a fazer a limpa nas araras. Vão pegando vários cabides de vez, 10, 20 cabides de vez e vão colocando para poder roubar tudo. Em um determinado momento, um quarto criminoso ainda entra dentro da loja. Isso tudo eles fizeram com a porta fechada, baixaram a porta e também começa a roubar a loja. Até a televisão dessa loja foi levada também. Os bandidos fizeram verdadeiramente uma limpa. Esse funcionário, coitado, fica ali o tempo inteiro de cabeça baixa, não pode fazer nada, já rendido num primeiro momento. E ninguém passa, né, Jorge? Nesse momento aí, ninguém passa, ninguém vê, ninguém conseguiu acionar a polícia. Os bandidos simplesmente fizeram a limpa, levaram tudo embora. Esse prejuízo aí calculado de 25 mil reais. Essa loja fica em Cobilândia, Vila Velha. A gente chegou, inclusive, a procurar a polícia civil para saber se alguém tinha sido preso. Mas até o momento, nenhum desses criminosos foram localizados. Pelo menos tem as imagens de vídeo monitoramento para ajudar a polícia nesse trabalho, para ver se consegue encontrar esses bandidos, até porque eles estavam de cara limpa. Somente um deles estava usando a máscara, mas o restante estava aí de cara limpa, nem se preocupou. Quando eles perceberam, inclusive, que tinha uma câmera na loja, eles até conseguiram tirar, né, arrancar essa câmera de vídeo monitoramento, mas aí já estava tudo gravado. Então, a gente faz também um apelo aqui agora. Se você aí de casa, né, se você conhece algum desses suspeitos, se você já viu algum desses suspeitos, ligue para o Disque Denúncia 181, ajude a polícia a fazer o trabalho dela e ajude também esse empresário, né, que muito provavelmente perdeu, foi muita grana aí com essa questão das roupas, não sabe nem se vai conseguir recuperar. Tá difícil, hein, Jorge? Tá difícil ter paz. Nossa, muito difícil. Chama a atenção que ele nem escolheu, né, os bandidos nem escolheram camisas. Parecia que eles estavam num atacado, pegando aquilo lá, ó, pegando nas araras, todas as blusas, né, juntando tudo. Quatro bandidos ainda baixaram a porta do comércio. Realmente difícil, é preciso mais policiamento. Vanessa, obrigado aí pelas suas informações. Está na cadeia o homem suspeito de estuprar a amiga da ex-companheira. O homem de 32 anos, que é traficante, foi detido pela polícia e levado para a delegacia de Ecoporanga. De acordo com as investigações, ele foi até a casa da amiga procurar a ex, mas, como não encontrou, trancou os filhos dela num quarto e ameaçou o marido da vítima com uma arma, enquanto praticava o abuso sexual. Ao final do estupro, disse que aquilo foi uma lição e um recado. A ex-mulher do suspeito pediu medida protetiva contra ele e fugiu da cidade. Ele já foi encaminhado ao presídio. Um jovem foi preso depois de roubar celulares de passageiros de um ônibus em Vila Velha. Ele ainda tentou colocar a culpa no crime em um amigo, que conseguiu fugir. O jovem, que tem 19 anos, até tentou se esconder, mas conseguimos falar com ele no DML. O Wendel Lucas Ramos teria roubado celulares de passageiros de um ônibus em Vila Velha. Pois é, segundo as vítimas, elas estavam no ônibus da linha 613, que sai do terminal de Itaparica e vai para a ponta da Fruta em Vila Velha, quando dois rapazes entraram dentro do veículo e fizeram abordagem, levaram os celulares e depois saíram. As vítimas chamaram a polícia militar, que começou então a fazer diligências. Encontraram o Wendel, esse que você já viu na matéria, ali numa região de mata do bairro Santa Paula, que fica também na região 5. Além do Wendel, também haviam moradores populares ali da região que, sabendo da situação, estavam atrás dele e chegaram a agredi-lo. Mas a PM, então, o capturou, o prendeu. Ele ainda tentou dar o nome do irmão dele, que tem 15 anos, para tentar se safar, mas não conseguiu. O suspeito, que acabou detido, colocou a culpa do assalto no amigo, que conseguiu escapar. Quando eu saí, fora que eu desci do ônibus, ele deixou alguns telefones cair. Aí os policiais viram, me enquadram, pegam os telefones que ele deixou cair lá. Esse é mais um caso de roubo a coletivos na região metropolitana. Até março, mais de 440 ocorrências foram registradas na Grande Vitória este ano. Quase 30 a mais que o mesmo período do ano passado. Problema dentro dos terminais, problema dentro dos coletivos, está difícil, hein? O suspeito foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao presídio. O comparsa dele ainda não foi encontrado pela polícia. Uma carreta tombou em Aracruz e o motorista ficou mais de seis horas preso às ferragens. Uma das pistas da BR-101 precisou ser fechada para os trabalhos de resgate. O motorista levava uma carga de madeira. Ele saiu de Pedro Canário e seguia para Cachoeiro de Itapemirim, quando perdeu o controle do veículo e tombou. Depois do socorro, a vítima de 30 anos foi encaminhada consciente para o Hospital Geral de Linhares. Olha, pelo menos quatro médicos do estado perderam cerca de R$ 35 mil para golpistas. Os criminosos chegaram a utilizar o nome de advogados para cometer o crime. Essa é a reprodução de como o golpista faz o primeiro contato com o profissional. Tudo começa com uma conversa no WhatsApp. A partir daí, até um documento é forjado, utilizando até o brasão da justiça. Aqui no estado, pelo menos cinco médicos foram vítimas. Essa quadrilha é especializada em dar golpes com os beneficiários dos processos, principalmente os processos contra o poder público. Eles conseguem o endereço, conseguem todos os dados das propensas vítimas. Com esses dados, eles ligam para as vítimas, dizendo, olha, você tem um dinheiro assim e assim para receber. E no geral são valores elevados que despertam o desejo, a cobiça em receber, é óbvio. As vítimas tiveram prejuízos que somados ultrapassam o valor de R$ 35 mil. É que para ter acesso a esse suposto dinheiro do precatório, o golpista informava para o profissional que ele devia primeiro pagar o valor das custas processuais. Teve médico que pagou quase R$ 5 mil, teve outro que chegou a depositar R$ 18 mil. E é aí que está o golpe. Conta essa história muito bem montada, apesar de ser falsa, e induz a vítima a um depósito numa conta para que seja beneficiado daquele valor. Ele fala que é custas processuais e tal. Até o nome do advogado do sindicato foi usado para tentar dar uma certa credibilidade ao golpe. Não só o meu nome, que por uma coincidência estou aqui nesses anos, mas de outros sindicatos. E ficar muito atento e sempre ligar para o advogado, entrar em contato com o advogado, entrar em contato com o jurídico da instituição. Desconfie também de contas de pessoas físicas. E qualquer dúvida, procure o sindicato ou até mesmo alguém que entenda dessa situação, como o próprio advogado. São verbas públicas, no geral, são depositados em bancos oficiais. E ninguém liga da justiça pedindo dinheiro para pagar custas, nem nada. Isso só quando ocorre através do advogado ou da instituição. A Polícia Civil investiga o caso e afirmou que não vai divulgar detalhes para não atrapalhar as investigações. Agora chegou o momento de sortear os ingressos do cinema para vocês, amigos do TN. E quem for o sortudo da vez, vai poder levar a família ou os amigos para assistir o filme que quiser, tá? São quatro ingressos para uma única pessoa. Então, eu vou falar agora o telefone. E o primeiro que conseguir falar com a nossa produção ganha. Anota aí, coloca aí agora. 3331-9085, 3331-9085. Daqui a pouquinho eu falo quem ganhou. Se estou com vagas de emprego, são oportunidades para auxiliar de carga e descarga, auxiliar de expedição, ajudante de obras, pedreiro, assistente fiscal, motorista categoria D ou E, porteiro, torneiro mecânico, auxiliar de compras e zelador. Vai lá em cariacica.es.gov.br barra agência do trabalhador. E a polícia prendeu o suspeito de assaltar e esfaquear um adolescente usando uma espátula de manicure. O suspeito é esse jovem de 21 anos que aparece nas imagens de vídeo monitoramento. Na última quarta-feira, ele tentou roubar o celular de um adolescente de 16 anos em venda nova do imigrante. O rapaz se assustou, gritou e foi golpeado na barriga pelo suspeito. O adolescente foi socorrido e precisou passar por uma cirurgia. A polícia chegou ao endereço do ladrão, que negou o crime, mas na casa dele foi encontrada uma espátula usada nesse assalto aí. O suspeito foi encaminhado ao presídio. No retorno do TN1, nós vamos para o bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Por lá, uma tartaruga gigante virou atração. Obra de um artista do bairro. Fica com a gente, a gente volta rapidinho. Estamos de volta agora, meio-dia e 53. Vamos lá pra fora ver como é que fica o tempo? Pra essa sexta-feira, não tem previsão de chuva e o sol predomina. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 33 graus. Já no sábado, o tempo deve virar, hein? Pode chover fraco no litoral norte. Mas, apesar disso, o calorão predomina. Em algumas regiões, a temperatura pode chegar a 36 graus oficialmente, mas a gente sabe que a sensação térmica é bem maior, né? Olha, uma tartaruga gigante e colorida anda chamando a atenção de moradores de Vitória. A obra, feita por um artista nascido e criado no bairro Jesus de Nazaré, virou atração. E a nossa equipe foi lá conhecer. Os caminhos da comunidade levam à arte. Rimou? Um pouquinho? Não? Talvez? Não tem problema, não. Estamos inspirados. Essa é a ideia mesmo. Inspiração. E quando a fonte para isso é a natureza, fica melhor ainda, né? As tartarugas marinhas fazem parte da fauna da Grande Vitória. Basta dar uma olhadinha para a nossa Bahia, que a gente sempre vê uma por aí dando as caras, né? E foi pensando nisso que o nosso amigo Nicolas, ou melhor, o Nico, resolveu mergulhar na imaginação e torná-la real em forma de pintura. A quadra de esportes fica no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, cartão postal do Espírito Santo. De perto, não dá para ver direito, não. Mas vamos nos afastar um pouquinho para enxergar o tamanho dessa criatividade. A gente tem várias tartarugas aqui nas nossas praias aqui, né? Que a gente tem na comunidade. E a gente decidiu representar elas, né? E é um animal que a gente vê diariamente aqui, entendeu? Você talvez está pensando aí, mas isso deve ter dado um trabalho grande, hein? E deu mesmo. Para uma coisa ficar bonita, dá muito trabalho. Quer mais detalhes? Eu te conto agora. Foram mais de 12 horas de trabalho direto, seguido, sem parar. Foram utilizados mais de 50 litros de tinta para pintar a quadra. Arte que incluiu a comunidade toda. Todo mundo quis apoiar. Até crianças quiseram dar uma ajudinha. Isso se chama envolvimento. É comunidade trabalhando junto mesmo. A pintura ficou pronta na última segunda-feira. Dona Lucimar é vizinha da quadra. Ficou só de olho. Hoje, ela veio ver de perto. Ficou maravilhoso, lindíssimo. Precisava mais, né? O Nazaré precisa. O Celso mora bem em frente. Dá até pena de pisar na quadra, né? Isso aí é uma homenagem ao projeto Tamar, né? O projeto Tamar está aqui do lado, então é interessante isso aí. Aprovado, então? Super aprovado. E o Nico não é novato nesse lance de fazer arte na rua, não. Ele tem muitas pinturas no bairro todo. A gente tem uns murais que representam as atletas brasileiras, algumas, né? Tem um mural das personalidades negras. Tem um mural da banda Herança Negra, que a gente fez na comunidade. Tem vários murais de homenagem. Um que conta a história do bairro logo na entrada do bairro. E tem outros menores, assim, espalhados pelo bairro. A galera abraçou a ideia e sente um orgulho danado. Digamos, um orgulho tamanho tartaruga. Nossa ideia é contribuir e dar uma visão diferente para a comunidade. Eu entendo que o meu trabalho, o nosso trabalho do grupo que nós temos, a gente é um agitador cultural. E mostrar um lado positivo da comunidade. Abraço, tartaruga é big, big gigante, né? Parabéns ao artista, à comunidade. Um trabalho lindo aí de se ver. Olha quem vai levar para casa os ingressos para curtir um cineminha na companhia dos amigos, hein? Ligou para cá, sabe quem foi o primeiro a ganhar? Foi o Gabriel Gonçalves, de Balneário Carapibus, na Serra. Gabriel, obrigado pela participação. A gente te espera aqui na Rede Tribuna para entregar os ingressos para vocês, tá? Bom, o TN1 termina por aqui, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Eu te espero na segunda-feira, ao meio-dia. Até lá. Ótimo fim de semana, tá? Ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana.